Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft Kit pra você mais vídeos Seguinte vezes eu comecei por aniversário Estou aqui novamente nesse game minigame, né? E dessa vez vamos jogar o nosso bom e velho Skyrise, manos Então se você curte Skyrise aqui no canal Quer que eu traga mais vídeos aqui Já vai deixando seu like aí, inscreveu no canal se ainda não for inscrito, ok, manos? Porque hoje eu estou trazendo uma partidinha aqui pra vocês, né? E beleza, manos, agora vamos entrar aqui numa partidinha Solo de boa e bora lá Beleza, galera, voltei aqui, né? Como vocês podem ver A gente caiu aqui numa parede do gelo Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui de boa, manos Beleza, né? Vamos lá, vamos pegar umas coisas aqui do baú de boa Beleza, porção de speed, galera, já é muito bom já, né? A gente já se equipa aqui, ó, já tá com isso aqui na gente Pega esse baú e a gente já rusha, galera O bagulho aqui tem que ser insano pra você Tem que ser rápido, né? Que se não Tu se dá mal, tá? Mas enfim Agora a gente rusha, beleza, manos? A gente já cai nesse mini ficha aqui já, ó Beleza, de boa, ótimo Já caímos aqui, já pega esse aqui, hein? Ah, velho, podia ter enderpull, galera, caraca, só faltou isso, mano Mas enfim, fazer o que, né? Vamos colocar esse aqui, a gente já sai rushando, mano De boa, e já tem uns caras Tentando não tacar flecha no outro ali, né? Vou ficar ligado pra ele não me acertar, galera Que de boa, né? Beleza, mano Caraca, o maluco ali ainda conseguiu se salvar, galera Agora vamos vir aqui e matar ele, meu Deus do céu, velho Caraca, mano, agora a gente mata ele aqui de boa, né? Beleza Mano, 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 morre, beleza Matamos, galera, o maluco se salvou e tal Mas não adiantou nada, mano, a gente acabou matando ele do mesmo jeito, né? Enfim, a gente coloca isso aqui, ó Beleza, a gente vai ficar com essa porção de despede aqui reserva, né? Ótimo A gente vai rushando Beleza, mano? Ainda não dá pra rushar, né? Ah, velho, a porção de despede já acabou, galera Então a gente taca o outro aqui Já come Já tenta matar esse maluco aqui Tá bem aqui, galera, de boa? Meu Deus do céu, velho Cadê você, parceiro? Cadê você? Cadê você? Olha só, galera Ah, vou matar esse maluco, galera Calma aí que eu vou matar esse maluco, né? De boa Vai, fica na parede, parceiro Eu to combando o maluco na parede, galera Caraca, mano O que tá acontecendo? Tá tudo lagado, galera Meu Deus do céu, velho Ah, velho, só na hora que eu não consigo sentar esse maluco, galera Calma aí, velho Cadê esse cara? Cadê? Ah, o maluco sumiu, galera Caraca, será que ele catou tudo daqui? Acho que não, velho Beleza Acho que sim Sei lá, velho Não sei se ele catou, galera Vou vir aqui nesse outro baú Será que ele catou, velho? Ah, catou, mano Infelizmente, né? Mas enfim, já fica aqui, ó E fica ligado aqui já Beleza Tem um maluco ali, mano Eu vou ali tentar buscar ele, né? De boa Caraca, velho Achei que ia me matar, né? Mas enfim, acabou que eu consegui me salvar Ih O que que houve? Ah, o maluco se teleportou com a Enderpool pra lá, galera Que doideira, mano Tá, agora vamos vir aqui de boa, galera A gente tem que ter cuidado Porque esse gelo escorrega muito, né? É isso aí, mano Cadê o maluco? Tá, pessoal Falta só dois Pra gente vencer a partida, beleza? Sério isso, velho? Sério que o servidor bugou, galera? Tá bom, velho Não falo nem mais nada Vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver Na última partida Eu vou servir o que o servidor acabou lagando, galera Caraca, mano Deu erro na hora Serviu a mensagem que apareceu, mano Mas enfim, fazer o que, né? Vamos ver se esse aqui a gente ganha, né? De boa Beleza Vamos ver se esse servidor não buga de novo, né, galera? Novamente, né? A gente já tá com isso aqui, ó Eu não vou nem lá embaixo pegar os itens, mano Porque eu já peguei coisa boa aqui em cima Pra falar a verdade E é isso aí, né? Beleza Vamos vir pra cá, galera De boa? A gente já sai rushando já Beleza A gente aproveita essa pulsão de speed, mano Que a gente conseguiu E é isso, mano Os hoje estão insano, galera Já vou pegar as coisas daqui já Beleza Ótimo A gente já pega as coisas daqui também, mano Beleza Capacete Muito bom A gente já pega daqui também, ó Beleza, mano Agora a gente pega isso aqui Ótimo Pô, maçã dourada, velho Caraca, mano Calma aí, beleza Beleza, galera Agora é só a gente subir lá pra cima, né? Porque eu quero rapelar esse fist, galera Eu quero pegar todos os itens E deixar na nada pra ninguém Tá ligado? E é isso aí, manos Tá, a gente pode subir aqui de boa Beleza O maluco tá indo lá pro fist Fazendo isso aqui Eu já peguei todos os itens de lá, manos Mas enfim, né? A gente continua subindo de boa Beleza, galera Aqui já não dá mais pra subir, né? Então a gente vem pra cá, ó Meu Deus do céu, não Ah, não Sério que eu fiz isso, galera? Sério que eu me matei, velho Mano Bora pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver E, manos Eu não tenho nada a dizer Sobre a última partida, galera Caraca, mano Galera, eu acho que foi a pior besteira Que eu já fiz no Skyroise até agora, velho Caraca, mano Galera Eu não me acredito que eu me taquei de lá de cima, velho Caraca, manos Que isso, velho Mas enfim Fazer o que, né? Vamos pegar nossas coisas aqui de boa Beleza, mano Já pega isso aqui, ó Ótimo Agora a gente volta pra nossa ilha Pra pegar as armaduras, né? De boa Beleza Ih, galera Cadê minha espada, velho? Caraca Ah, eu tinha dropado a espada Tá de sacanagem, velho Ah, galera Eu dropei a espada Sério isso, manos Mas enfim Vamos pegar nossas coisas aqui de boa Porque o maluco tá vindo aqui me matar, galera Já? Beleza? Eu tô ligado já nele, já? Tá vindo aqui me matar Ah, não Achei que ele tá vindo me matar, galera Mas ele tá tentando com outro maluco Então a gente pode ficar um pouquinho de boa, né? Beleza, manos Agora Caraca, o maluco lá em cima, galera Vou acertar ele Vou acertar, vou acertar Vou acertar Ah, mano Eu podia ter Tentar matar ele, galera Antes que ele tente me matar, né? Beleza, manos A gente já vem aqui Ah, mano Eu acho que eu vou roxar pro Fist Senão a minha poção de speed vai acabar E eu não vou conseguir roxar, galera A tempo Beleza, aqui, ó Tomara que ele não me taquilar Nada Ótimo Beleza, galera A gente já vem aqui, ó Já vê que dá a distância Já pula Ótimo Agora eu vou pegar as coisas daqui Antes que ele chegue aqui, manos Beleza, de boa Ótimo A gente já vem aqui Caraca, não Pega isso aqui Ótimo Beleza Agora a gente vem aqui, galera Eu tô ligado que tem um baú aqui Em algum lugar, né? De boa Beleza, a gente já pega as coisas Aqui desse baú E já vem matando esse maluco Que tá aqui, galera Acho que tem alguém aqui, né? Calma aí, calma aí Aqui, galera Aqui, de boa Mata, parceiro Já morre, parceiro Vai morrer, meu Deus do céu Ele também tá com a espada boa, galera Calma aí Ah, vou matar você primeiro, galera Vou matar ele primeiro, mano Ah, calma aí Deixa eu correr agora aqui Que tem dois, galera Agora é de boa Beleza Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, manos Calma aí Calma aí Eu começo a maçã Agora eu vou enfrentar eles, mano Calma aí Calma aí, galera Caraca, velho Deixa eu colocar esse arco aqui Esse arco tá um pouco melhor Você tá aquele maluco ali? Beleza Vai pro voar de parceiro Vai pro voar de parceiro Parceiro, beleza Achei que eu vou acerrar aqui, galera Mas não Ele só deve estar valagado, né? Beleza Cadê o outro? Cadê você, parceiro? Não fode de mim, parceiro Tem alguém aqui no fist, galera Isso eu tenho certeza Que tem alguém aqui ainda Calma aí Aqui eu já peguei Beleza Ali, galera O maluco tá ali, né? Pô, velho Podia ter uma enderpeel aqui, galera Deixa eu tentar acertar aquele ali Beleza Para de se mexer, cara Pô, deixa eu te acertar Ah, velho Ai, meu Deus do céu, galera Que susto, velho Que isso, mano? Que isso, que isso, que isso, que isso Que isso aqui, parceiro? Que isso aqui? Que isso aqui, parceiro? Que isso, mano? Que isso, mano? Mano, mano Que isso? Caraca, galera O maluco quase que me mata, velho Meu Deus do céu Agora se aquele me acertar a flecha Eu vou morrer, galera Beleza Caraca, mano Ele quase que me mata, velho É por isso que ele quase que me mata, velho Calma aí Deixa eu atacar esse aqui em mim Beleza Já fico ligado aqui, ó E ela tacou a flecha naquele lá, galera Beleza Acertei uma Acertei duas Vou tentar acertar mais uma, né? Beleza, galera Caraca, eu tô acertando tudo, velho Calma aí, mano O meu objetivo é jogar ele no Void, né? Vamos ver se consigo Ah, velho Acertei mais uma Ótimo Caraca Ih, ele pulou, galera Caraca Mano, eu precisava muito de uma enderpeel, velho Caraca Esse último cara que quase que me mata Podia ter enderpeel, velho Calma aí, mano Eu vou colocar esse aqui aqui Ih, mano Acho que eu só vou ficar dando frechada dentro deles Ah, não, velho Acho que eu vou tentar ruxar pra lá, galera Ih, não, velho Vou ver se tem enderpeel aqui, galera Tomara que tenha enderpeel Torça não pode ter enderpeel, mano Calma aí Beleza, mano A gente tem enderpeel Ótimo, galera Agora a gente pode ir lá e matar os dois, né? De boa Aqui, ó Ótimo A gente tá com isso aqui, né, gente? Beleza Ah, meu Deus Olha o servidor lagando, galera Ah, mano Sabe de brincadeira Mano Caraca Cadê a poção, galera A poção já era pra bater a jogada em mim Ah, velho Ah, mano Sério que lagou? Calma aí, mano Tenta pegar Ah, mano Olha isso, galera Ah, velho Sério Ah, volta o servidor Caraca, mano Mano Olha isso, galera E é a segunda vez nesse vídeo Tá, mano De fazer o quê? Bora pra próxima partida Bom, galerinha Voltei aqui, né Como vocês podem ver Galera Pela segunda vez nesse vídeo O servidor caiu, galera Caraca, mano Pra vocês verem a situação que tá O esquema minigame, velho Meu Deus, galera Tá quase possível de jogar aqui, velho Falando sério mesmo, mano Ah, né Mas fazer o quê, galera Eu vou ter Pelo menos tentar gravar essa partida aqui de boa Pra ver se o servidor não laga Pra me terminar esse vídeo, galera E é isso aí, né Vamos ver se o servidor vai cooperar com nós E é isso aí, mano Eu tô super servidor não lagar de novo, né Beleza, mano Já vem aqui, ó Meu Deus do céu Caraca Aquele ovo daquele cara podia ter me matado, galera Mas enfim Acabei dando sorte, né E olha esse cara aqui, galera Ah, meu Deus Começou a lagar de novo, galera Ou então o maluco tá lagar Desisto, galera Desisto É isso aí Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Basta no like Se inscreveu no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui